Mais investimento para o audiovisual brasileiro. Foi lançado o edital Ruth de Souza para incentivar filmes dirigidos por mulheres. Em homenagem à artista pioneira no teatro, cinema e televisão, o edital Ruth de Souza prevê investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual. Serão ao todo 20 milhões de reais, sendo 2 milhões de reais para cada um dos 10 projetos de longa-metragem apresentados por produtoras brasileiras independentes. Serão aprovados dois projetos por região do país. Entre os selecionados vão ser pelo menos três obras de diretoras mulheres negras e ao menos duas obras de mulheres indígenas. As inscrições são de graça e devem ser realizadas no portal Mapas da Cultura de 15 de maio a 14 de julho. Incluímos um dispositivo de cota com o objetivo de premiarmos pelo menos cinco projetos de diretoras negras e indígenas, garantindo um passo importante para a implementação de ações afirmativas em nossas chamadas públicas. Além do edital, o Ministério da Cultura assinou um novo contrato de gestão para a Cinemateca, que, em 2023, prevê um repasse de 24 milhões de reais, o maior já acordado desde a criação do espaço responsável pelo acervo histórico do audiovisual brasileiro. A memória do cinema brasileiro, esse legado gigante, é a maior cinemateca da América do Sul e isso é um tesouro para o Brasil. isso é um vasculante l farkُ amor por todo um controle determinado por todo um controle storieiro. Pode ser tudo cause um treço para que seus regiõeserna.